Música No último sábado, dia 14, o prefeito Tonho do Pará inaugurou os semáforos e os binários da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Na oportunidade, foi distribuído panfleto educacional para toda a população. Diversas personalidades compareceram e fizeram uso da palavra, ressaltando a importância da obra. A PS 160, que começa lá no distrito de Pão de Açúcar, e se encerra na revisa entre o município de Jataúba, o estado de Pernambuco e o município do Congo, o estado da Paraíba. Esta PS 160, ela é de jurisdição do governo do estado de Pernambuco. Ou seja, é da responsabilidade do governo do estado de Pernambuco, a sua preservação, a sua manutenção e a sua leitoria. E o mais hilário e o mais engraçado de tudo, é que a oposição, ao participar dessa audiência, ao se referir ao trânsito de Santa Cruz, disse que esse grupo, a minha situação, não fazia nada. Eu acho interessante. Será que isso que se está fazendo não é nada? Será que as votos que foram adquiridas não é nada? Será que as viaturas que foram adquiridas não é nada? Será que o trabalho que se vem fazendo, com muita dificuldade, obviamente, com relação ao reorganizar o trânsito de Santa Cruz do Capibarim, não é nada? É sim, é coisas precisas e importantes para diminuir o trânsito de Santa Cruz do Capibarim. O vereador Ernesto Maia teceu críticas à parte da imprensa e à oposição da cidade. O povo vem também, e a pisada vai ser essa. Tem o locutor de rádio que brada muito, mas sabe, o trabalho está aqui. E vamos continuar trabalhando. A oposição aposta, a oposição aposta que nós não íamos fazer nada, e iremos concluar, acontecem os acidentes de trânsito. Eu sou testemunha que no começo do governo Eduardo Campos, que estivemos com o Moinho do Pará, toda a nossa bancada, entregando esse projeto para ser feito pelo governo do estado. Pede que não se ajude, Moinho do Pará, para depois dizer que ele não vai nada. Mas aí dá recurso o corpo da prefeitura, trabalho da moquinha, e pode ter certeza, com união, ninguém pode com a gente. Além do Antônio, já sabendo, parabenizaram o povo. Eu quero dar os parabéns a todos os padrões. Eu quero dar uma demonstração, e força, e coragem, e esperança, para que a gente possa continuar lutando com essa terra. O deputado federal José Augusto Maia falou que este era o palanque do trabalho. Existe uma diferença muito grande entre estes que fazem este lado de progresso, de trabalho, de desenvolvimento, e os outros. Eu sempre tenho dito às pessoas, por aí, e quando se preocupam, às vezes sempre quando vêm uma campanha, quando vêm dois, dois anos, isso é comum, né? As preocupações. E eu digo que a gente, fiquem tranquilos, porque o povo está muito inteligente. A juventude nas redes sociais, os jovens, os estudantes, os mais iguais, os que amanhassem a história, os de minha idade, e todos sabem a história de Santa Cruz do Cabo Marino. E eu estava olhando aqui, professor, observando, enquanto eles, sempre lá, quando usam os seus microfones, é para dedicar a minha imagem, a de Torrinho, a de Serenias, as dos vereadores, sempre é isso, é dedicar isso, coisa do passado. E eu tenho dito às pessoas que existe a diferença, e é assim, quando nós estamos aqui, e eu olho para essa equilíbrio, e eu fui perfeito, e você é perfeito, se vejo aí, presta atenção, e a gente olha nessa avenida, bem ali na frente, nós temos o salão. Eu fiz o prédio, eu fiz o prédio. O que ele fez até hoje, foi decepcionar os técnicos da Constituição da Rosenses, no seu maior pedido, depois de se passar para um governo que não votou em Eduardo Campos, votou contra Eduardo Campos, na hora que botou o pé para lá, pediu e conseguiu um gordo préstimo daqueles que a gente paga quanto quiser e puder, e só sai para os estalilões, para uma fábrica para o seu pai e seu irmão, lá em Rioeiro. Então, Santa Cruzenses, essa é a grande diferença, desde o palanque, destas pessoas, desses que lutam, tem para eles que sim, Fernando Campos. Tem uma ponte nova aqui, e os homens mais que trouxemos também. Antes era só uma, e hoje tem uma mais uma entrada na cidade. E não só da Cusense, essa é a grande diferença. E isso sempre será mostrado. Nós aqui sabemos, mas todos os dias chega gente de todas as partes do Brasil. Meus amigos aqui, Cé Dias, caros, vereadores, secretários, e vocês aqui presentes. Eu quero agradecer, terminando o meu discurso, esse momento difícil que eu passei, de saúde, graças a Deus, ouvir e forte, agradecer as orações dos evangélicos, dos católicos, dos cristãos, que oraram por mim, para que eu saísse de mais uma. Deus o iluminou e eu saí. E peço a Deus, ilumine eles também, para não desejar tanto mal para mim. Muito obrigado, fiquem com vocês. Usando um tom político, o prefeito, estou indo parar, acabou desabafando. Este homem simples, este homem bom, este parceiro, de luta e de trabalho, meu vice-prefeito, uma salva de palmas, para o nosso vice-prefeito, servindo-se, quero dizer, meus senhores vereadores, meus co-religionários, meu amigo e compadre, Fernando Aradio, doutor Manau, meu povo conterrâneo, Galeiro de Moria, meu amigo, e parceiro de luta e de trabalho, de Onédia, meu amigo e parceiro de luta e de trabalho, e amigo de França, meu grupo, meu povo, dizer a vocês da nossa alegria, Carlos Limpua, que ora deixa, a chefia de gabinete, mas que me acompanhou, durante esses três anos, e três meses, no dia que ia lá na prefeitura, e que saia da nossa luta, e que saia do nosso trabalho. Eu quero começar pela saúde de Santa Cruz, quando eu estou me ajudando, não estão indo buscar a minha gente, que simplesmente, os nossos dois deputados, não estão indo buscar o Estado de Pernambuco, não estão ajudando a Santa Cruz, eu fui deputado, e vocês lembram, era um calor do povo, se derrocando para Campina Grande, se derrocando para Revive, atrás de fazer uma habilitação, muitos dentro até comprando, gastando caro, porque naquela época, diziam que se vendia, carteira de habitação, e eles iam comprar, atrás de comprar, e eu, graças a Deus, na minha luta, lembro como se fosse hoje, implorando, mostrando o que Santa Cruz precisava, naquela época, coronel Aristótipo, quando eu fui buscar, o Netrã para Santa Cruz, só tinha 18 mil, um velhinho, um vale, hoje já tem 35, uma sala de povo, povo trabalhador, e sabe, na época, que o governador vem, lá para a quadra do Pato Sozinha, e que minhas ações, eu fiz um projeto, entreguei na mão do governador, e ele disse, praça mais altinha, no nascimento, que é o secretário de transporte, e eu passei, e achava, que com dois ou três meses, eu achava, que com dois ou três meses, a gente ia estar com o perito urbano, em Santa Cruz, com o semáforo, e os binários abertos, fazendo com que, o centro possa ir para os bairros, e o povo dos bairros, possa ir para o centro, possa ter esse cruzamento, mas infelizmente, mas infelizmente, esperei, esperei, por esses dois anos e meio, e infelizmente, não saiu, e aí, eu determinei, que fosse colocado, esse primeiro semáforo, porque, esta é a primeira etapa, mas eu quero dizer, para amenizar o povo, desta região, do lado do sul, de Santa Cruz, do Capimarime, e do centro, e dizer ao pessoal, do lado do norte, do Santa Tereza, e do São Miguel, que eu vou dar mais um mês, algum perto do estado, e aos meus deputados, se eles não quiserem lá, eu vou fazer, mas eu vou fazer, eu sou original, eu nasci aqui, e vou morrer aqui, eu lembro, o José Augusto, que você dizia, numa campanha, que a gente enfrentou, que ficava eu, você e um tabureto, e para ir nos tabuquinhas, só se você abrir, vai ficar eu, você e um tabureto, nós nunca somos boca preta, nós nunca somos boca preta, não é menosprezando o partido, não é menosprezando ninguém, não é falando de nada, é porque, é porque minha gente, eu tenho convicção, eu tenho dignidade, o trabalho está aqui, eu tenho um lado, o meu lado, é o lado do trabalho, é o lado do povo, eu sou o Amaro, daquele que dá seu lado, no pé de uma serra, é daquele camarada, do punhão russo, é minha gente, dá certo minha gente, jamais, é uma perua que soltaram, não sei porquê, não sei o que estão querendo fazer, mas vão ter que me engolir, vão ter que me engolir, porque eu sou daqui, eu sou das palancas, e não sei o que estão, mas 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 não sei o que estão, Transcrição e Legendas Pedro Negri